E fala galera, beleza? Com mais aqui no nosso canal. E galera, hoje nós vamos entrar aqui no nosso mapa aqui da Roblox. E eu vou deixar o link na descrição aí. Quem não conseguiu entrar é pesquisa o nome Kleber18. Vocês vão me encontrar aí. E existe outra conta, Zoom Spy de 2011. E não sou eu. Então, já sabe né? O Zoom Spy de 2011 fake da Roblox não sou eu. Então eu não adicionei ele. Então, como vocês podem ver, estou aqui no meu mapa da Roblox. E já teve 9 votos e 2 mil visitantes. Então, nós vamos entrar nela aqui. Deixa eu tirar o lápis aqui rapidinho. Espera aí. Para não ficar atrapalhando, porque trava muito. Como você ativa o lápis em algum jogo. Vamos aguardar um pouquinho. Eu atualizei ele aí. ModVest. Então, aí ficou top. Pronto. Olha aí. Eu consigo player, configuração e conecta. Sei lá o que ali. Então, recomendo que você use a parte de play. Para quem tem PC aí, pode usar o connect de baixo. Então, vamos vir no nome play. Já apertei no play. Olha lá. Está conectando automaticamente. E pronto. Já entrei aí no nosso mapa aqui. Deixa eu mudar esse negocinho aqui, galera. Porque eu dei o negócio ali. Então, vamos lá. Ficou topinho. Temos aqui o nome dos administradores. Carlos Bello. Oito mil e onze. É David. Esse daqui, ó. Esse daqui, de baixo. Ele é o Gaspin 2016. Que é o carinha verde aí da série AI. Ele é novo aí. E o dono foi eu ali em cima. Flash Black 2005 também tá. E esse daqui de baixo é o Shadow Boy. Dois mil e noventa e nove. Então, tá aqui, né. Eu encontrei nesse servidor. É. ModVirus. Por causa de cada plugin desse. Vem com vírus. Então. Eu removei todos. Pra vocês verem que o servidor ficou da Nike aí, né. Não tava mais lá. Dando ainda, tá havando lá. Não tava mais havando. Ele tava com problema. No mesmo dia que eu atualizei. Ficou tudo travando. E nada ficou funcionando. Então. Eu removi modVirus. E agora tá rodando. Tranquilamente. Sem travar. E esse daqui. É o meu avatar aí, ó. Ele, pelo menos, sabe que eu tenho ele faz tempo. Eu coloquei a Robux. Que é da Nike. E eu criei isso daqui, ó. Pra vocês aí. Vai aparecer outro, ó. Porque vocês podem ver que é um Spalmer. E daí eu faço uma consciência da Nike. E temos uma dancinha. Que é uma mini danca. Deixa eu ligar aqui. A pior coisa que você tem que fazer é desligar o volume. Olha só o que já aconteceu. Espera aí. Apertei o lugar errado. Não, não. Liguei o volume. Ele vai aparecer uma zona estranha. Como se fosse um foguete. Então, se aparecer uma zona estranha como foguete. Desligue o seu volume. Porque ele vai ficar atrapalhando e repetindo. Estamos aqui no PC, né. Eu vou mudar aqui a aparência. Pra ficar mais da Nike. Eu vou colocar o 1, 2, 10. Que é essa imagem aqui, ó. E olha como ficou. Vou vir aqui no... Esse aqui, esse botão roxo aqui, ó. Acho que é iTunes, né. iTunes, sei lá o que é. Aperta nele. Vamos adotar o volume. O volume vai até... Espera aí. O do solo passa mais não. Vamos apertar a Play. Olha o som. Só por isso, eu desligo o áudio. Então, tantos que atrapalham esse som chato. E sabe, né. Que toda vez que o cara entra em qualquer mapa. Que vem aquele som. Ele trava geral. Então, não use som aí. Desliga o som. Como vocês podem ver. Que tá realmente funcionando aqui, ó. Vou apertar aqui em Play. Pronto, desliguei. Eu vou pegar um speeder aqui, ó. Vou pegar a speeder 150. Muito rápido essa aqui. E olha aqui. Eu movi a casa. Pra perto do abismo aqui. E eu fiz esse portão aqui, ó. Sabe, cara? Ele abriu sozinho, ó. Antigamente, o servidor tava sofrendo de vírus. Que tava travando geral. Agando tudo. E agora a porta tá abrindo tranquilamente. Olha lá. Com o vírus, a porta nem abria. E olha aqui. Eu posso pegar tudo aqui, ó. Arma de gelo. Tem um mó de arma aqui. E se der algum bug nessa casa. Ou alguém explodir. Passe por cima desse negócio preto. Que ele vai resetar a casa. E aí vai voltar tudo ao normal funcionando. Vamos lá pra baixo. Esse daqui eu arrumei ontem e ontem. Tem um do Rick Mullen. Tem uma arma aqui atrás. Original do Rick Mullen. Essa arma aqui. É uma arma laser que realmente funciona. Eu acho que ela caiu. Pera aí. Ela entrou lá pra dentro. Eita, caiu. Daqui a pouco eu coloco um spawn pra isso. E olha só, galera. Se lembra que eu disse que tava travando o servidor. Se eu passar por cima do Ichibo. Olha o que vai acontecer. Observe. Olha aí, ó. Rapidamente. O boneco já se transformou no Ichibo. Então quer dizer que o vírus. E saiu do mapa. Não vai mais voltar. Olha aqui, ó. Tá muito rápido agora. Não tá mais travando. Eu tenho até uma zampar que eu tô aqui, ó. Esse aqui da Nike. Vou passar por cima do... Esse carinha aqui, ó. Que foi o cara que eu tô com o Ichibo. Que é quando o Ichibo virou um Lord. Olha aqui. Ele tá muito rápido mesmo. Temos do Ben 10. Pra quem é fã do Ben 10. Temos do Saitama. Temos do Kirito. E aqui temos missão. Temos aqui da Marvel. Esse da Marvel aqui. Eu tô pensando em excluir ele. Porque... Taca fona. Tanto como é, né? E agora tem vários planetas. Olha ali, ó. Planetas. Lua. Outro planeta ali embaixo. Outro lá embaixo. E aqui lá de cima ali, ó. O roxo. Perto da Terra. É o nosso planeta. Que é dos ADN. Que eu fiz. E agora... Olha aqui a missão. Eu que criei esse boneco aqui. Esses dois bonecos. Foi difícil. Aperte nesse botão aqui, ó. Conta a interrogação. Além de... Saudade, fala na loja onde construí caixa de Roblox. E pegue todo o limite de armamento. Lá naquela caixa ali daquela casa. Onde eu peguei aquela arma de gelo. Ali tem mais de 50, 100 índices. Armas, bombas nucleares, mais de coisas. Então pegue lá. E temos aqui o outro. Entrem no portal. Eu recomendo que vocês entrem no portal correndo. Corra pro portal. Pronto. Corri, ó. Vocês podem ver, né? Corri pro portal. Aqui atrás tem uma bazuca. Mas quem for pequeno igual a mim no Roblox. Não vai conseguir pegar. Essa nova aqui não é nada. É só pra efeito. Mas pode entrar dentro dele. Temos um boneco aqui, ó. Pedindo um... É, vamos morrer. Isso aqui tá bem construir também. Ficou da Nike. Eu coloquei isso daqui, ó. Eita, buguei. Que que é isso? Que viagem, ó. Eu peguei a escada. Eu vou retirar essa escada. Olha como tá a escada. Isso aqui já é um probleminha. Eu vou tirar ele depois. Temos aqui o água tóxica. Subi aqui em cima. Olha aqui da Nike. Aquelas águas de poluição lá que são tóxicas. Da Nike. Você pode nadar dentro da água. Olha aqui da Nike. Vai até ali, ó. Olha como é dentro da água. Parece um portal. E hoje eu tenho monstros aqui. Eu tirei os monstros gigantes. E coloquei esses pequenos. Se os pequenos encontram em você, você morre na hora. Caramba, como eu vou subir? Vou usar aqui o Fly. Olha a nova nave espacial que eu coloquei pra todo mundo. Quer dizer, nova não. A velha. Olha ela aqui em cima. Uma. Duas. Pra quem não sabe dirigir, eu vou ensinar agora. Suba aqui em cima na escada. Entra dentro da nave. Vai no botão roxo. Quer dizer, no botão azul. Vai ter um botão aí pra você se sentar. Aperta no amarelinho. Acelere mesmo. E pronto. Agora é só controlar. E pelo que eu tô vendo, a nave não tá funcionando. Acho que porque eu usei Fly. Caramba. Agora sim. Liguei o Fly aqui. Agora tá pegando. Eu vou sair do planeta. Sair do planeta. Olha aqui, ó. Vou sentar pelo universo agora. Tranquilo a merda. Que eu vou estar. Tem vários filamentos aqui. Pra explorar aí a vantagem. Eu tô nesse planeta aqui agora, ó. Entro no planeta. E fica no papo bater. Ok. Essa aqui é a casa do... Hora da aventura. É a casa ali, ó. Mas não é uma casa assim. É que tem um capítulo aí. Que tem aquela casa ali. Mas eu não sei qual é. Temos aqui a lua. Redonda como sempre. Mas dentro dela talvez tenha nada. Porque a mal dos planeta não é a mal dos planeta. Vamos ver se é alguma coisa. Tem nada, ó. Quase virou a nave. Por pouco. O sol é o mais grande. Mas dentro dele só tem pedras. Então não tem lava. Essas coisas. Mas quem quiser que eu coloco lava nele. É... Comenta aí que eu coloco lava no sol. E agora vamos para o planeta dos ADM. Então... Eu vou dobrar pro outro lado ali, ó. E agora ir reto. Peraí. Pronto. Embaixo do Spalming. Tem o mod de nomes. É... Youtuber. Zins de 2011. Pra mais das pessoas aí. Que estão entrando no mapa aí. Ali é o planeta do Thanos. E esse aqui é o nosso planeta. Do lado do planeta do Thanos. Vou... Vou diminuir o nosso cargo. Porque o meu planeta aqui é muito pequeno. Bem, já bati, ó. E eu mal entrei. Deixa eu virar aqui. Estou pensando em... Aumenta esse planeta. Caramba. Entra, maluco. Vou entrar por cima. Entra aí. Olha aí, ó. O planeta dos ADM. Quem quiser aí. Pode vir também aí. Eu acho que vou roubar minha nave. Mas a minha nave, ela volta. Se ela for destruída ou cair em algum canto. O que mais ruim é sair disso. Ai, maluco. Vou dar um zoom aqui. Eu que viaja. Quando eu consigo sair. Temos aqui um negócio de youtuber. Procate sentar. For conversando, etc. Temos aqui o nome, ó. Youtubers. Do Spad. Youtubers. Do Spad. Quebrei. Meu negócio de youtuber. Mas ele... Arruma. Essa nave aqui não tava funcionando, não. Porque o céu tava com muito virinhos aí, né. Tava com muito vírus do servidor. Mas agora aqui tá sem vírus. Tem como eu usar a nave dos ADM. Se ela for destruída ou sumir. Ela volta pro mesmo lugar. A porta abriu devagarinho. Agora tá abrindo rápido. Eu posso mudar a cor de tudo aqui nessa nave. Vou dar um zoom pra trás. E agora eu vou dirigir. Deixa eu tirar. Tirei. Vou subir aqui, ó. Aperte no Up. Esse nome aqui de baixo é Up. Acernava aqui é muito rápida. Aperte no Over. E agora... Acelera pra frente. Movendo o mouse aí. Ó lá, tá saindo. Tá bem devagarinho, né. Ele tá pegando impulso. Ó lá. Já tá rápido, ó. Tá muito rápido. Posso controlar a direção, ó. Pra onde vai. Olha ali o Thanos. O Thanos morre, mas nasce de novo. Vamos para o planeta azul. O planeta do Thanos, nós já vimos. Na primeira vez que eu fiz aí o vídeo do canal aí sobre o universo aqui, etc. Olha o novo planeta. Um planeta todo de azul, né. Você acha que é de gelo. Mas não é de gelo. O que quer dizer que eu coloco o gelo nele? Comenta aí também. A nave aqui é muito rápida. Aperte Stop. É, Wow Stop. E agora aperta em Go. Ele vai descer pra baixo. Primeiro aperta em Over. Agora, do outro lado, do lado direito. Ele vai descer automaticamente. Agora vou prender, eu vou ensinar uma coisa que todo mundo não consegue. É decolar eu direitinho. Sem dar uma cubaduta. Observe que eu tô descendo, né. Aumente o zoom. E preste atenção nessa parte aqui de baixo. Quando encostar no chão. Quando encostar no chão, você vai apertar em Wow Stop. Eu tô descendo, descendo. Pera aí, falta pouco. Agora. Não pode encostar isso no chão. Porque se encostar vai dar lag aí. Já fica doidão. Pode até voar a nave. Sozinho. Agora eu vou descer. E olha aqui, ó. Tô num... É no torneio do poder. Em um planeta azul. Da Nike, né. Então, agora é muito alto pra nosso servidor aí. Quem gostou do Jogê no canal, compartilha. Tive o sininho. Temos dois plantas ali embaixo ali, ó. O sol. A lua. Meditura do ADM. Planta do Thanos. Que aqui ela tá com ela aí. Mérico de tudo lá dentro. E etc. Então, até o próximo vídeo. E fui. Fui. Fui.